Item de número 16, processo número 48500-6589-2010-25 e 48500-00-1603-2011-85 Pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte, a face da resolução autorizativa número 3.362 de 2012 que autorizou a referida empresa a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade bem como estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida a RAP Relatou o diretor Romeu Donizete Rufino Daniel, mediante resolução autorizativa 3.362 de 2011 autorizou a Eletronorte a implantar reforços na subestação Utinga, na subestação Miramar e na linha de transmissão Utinga-Miramar e estabeleceu a respectiva RAP A autorização foi objeto de pedido de reconsideração protocolado em 28 de março de 2012 e analisado por meio da nota técnica 191-2012 da SRT de 19 de novembro a qual recomendou o seu provimento parcial É o relatório Procuradoria Aqui é pedido de reconsideração da fixação da RAP matéria eminentemente técnica não tem nenhum conteúdo jurídico a ser examinado pela Procuradoria Então, como relatado, trata-se de pedido de reconsideração da Eletronorte em que discutem os investimentos em equipamentos necessários a autorização e a consequente receita com quatro pedidos cujo comentário da SRT encontra-se abaixo o resumido Então, aí tem uma tabelinha que consta o pedido de maneira ainda que resumida e a recomendação da SRT que foi consubstanciada nessa nota técnica Então, e ela tem um posicionamento para cada um desses itens nessa tabelinha aí que resume o pedido de reconsideração que eu não vou passar por cada uma delas tem aí o detalhamento Então, além disso, além dessa questão que a área analisou a SRT e se posicionou sobre cada um deles a SRT apurou que o anexo 1 da resolução 3.362-2012 indica 1º de dezembro de 2001 como data de referência dos cálculos da receita anual permitida das obras da subestação Miramar quando a data de referência correta desses cálculos é 1º de dezembro de 2011 Ademais, o item 1 indica que os dois modos de entrada de linha a serem instalados na SE Miramar serão para primeiro o circuito da LT 230KV o tinga Miramar, quando um desses modos será para o 2º circuito Em suma, na fase recursal a recorrente agregou fundamentação técnica que suporta a alteração do cronograma e o exame da nota técnica 191-2012 SRT justifica os demais ajustes razão pela qual acato a proposta que foi encaminhada pela área técnica por intermédio da nota técnica Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo os processos aí mencionados voto por Conhecer e dar provimento parcial aos pedidos de reconciliação interposto pela Eletronorte em face da resolução utilizativa 3.362-2012 que autorizou a implantação de reforço nas instalações de transmissão bem como estabeleceu os valores das RAPs e retificar a data base de apuração da RAP as características dos dois modos de entrada de linha a serem instalados na ECE Miramar e alterar o cronograma de implantação negando os demais pleitos e aprovar a resolução em anexo que altera a resolução 3.362-2012 no sentido de incorporar o que está sendo aqui acatado É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interpostos pela Eletronorte em face da resolução autorizativa 3.362-2012 e os demais itens nos termos do voto do relator Próximo item